Certo tipo de vírus invadiu a rede de computadores do Departamento de Pesquisa e Estudos de uma determinada prefeitura. Sabe-se que ele invadiu os sistemas usados no controle de equipamentos industriais, segundo a expressão, em que T representa o tempo em minutos e ST a quantidade de sistemas infectados. Supondo que tenham sido invadidos 21.870 sistemas de controle, o tempo em minutos para a propagação do vírus corresponde a... Aí você, meu Deus, galera, função exponencial. Por que função exponencial? Porque a letra está no expoente. Lembra, Marcão adora falar isso e é a mais pura verdade. Função rima com substituição. O que você vai fazer? Você vai substituir. Então vem comigo substituir. Primeiro tem essa aqui, ST igual a 10 vezes 3 elevado a T. Show de bola? E aí, T é o tempo em minutos e ST é a quantidade de sistemas. Aí ele fala que tiveram 21.870 sistemas. Então, ele está dizendo que ST é 21.870. Ele quer achar o tempo em minutos. Que lindo. Olha o comando da questão aqui. Então vamos lá. Vem com o papai aqui. Vamos fazer a divisória. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Função rima com substituição. O que a gente vai ter que fazer? Onde tem ST, a gente vai botar 21.870. E aí vai achar o tempo. Beleza? Então bora lá. Sem medo de ser feliz. Vem com o papai. Vai ficar 21.870 igual a 10 vezes 3 elevado a T. Maravilha? 10 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. Que é a mesma coisa de só cortar o zero. Então vai ficar 2.187 igual a 3 elevado a T. Meu Deus! O que eu faço agora? Agora, fatora o 2.187. Vamos fatorar. Vai na fé, porque provavelmente vai dar... Como ele não deu nada de logaritmo, a maldade. A maldade prova. Não deu nada de logaritmo, vai dar para botar em potência 3. 3 aqui vai dar 729, né? 729, porque... 2, 27, 729. 3 vai dar... 729 por 3 vai dar 2, 4, 3, né? Por 3 vai dar 8, 1. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então isso daqui, na real, é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7. Então, 3 elevado a 7 é igual a 3 elevado a T. Lembrando que... Função exponencial, o nosso objetivo é colocar todo mundo na mesma base. No momento que eu coloco na mesma base... Bases iguais, expoentes iguais. Então o tempo, galera, é quanto? 7. Acabou. Esse é o tempo. 7 minutos. Qual o gabarito letra? B de bola! Marco V da vitória.